Você me deixa meio bobo, assim abandonado Coração batendo tão apaixonado, morto de desejo nesta solidão Saio andando pela rua, acendo um cigarro Sinto sua falta e dentro do meu carro, o rádio sempre toca a nossa canção O tempo passa tão depressa e eu vou te esperando Brigando com esta saudade, só eu entendo a minha dor Atrás de um sorriso eu tento não chorar de amor Me leva, por favor, amor, me leva Não me deixe aqui, me leva Dentro do seu coração Me leva Me leva, não me deixe aqui sozinho Deixa eu te fazer carinho Não afaste a minha mão Quem ama dá vexame e gasta o que não pode Faz o que não deve e escreve sem ler Quem ama esquece a chave quando bate a porta Quem ama fecha os olhos, reza e manda ver A gente por amor põe a mão e cumbuca Se arrisca vai a luta e faz acontecer Castigo de quem ama dói mas não machuca Deus põe a mão por baixo para proteger Quem ama tem todos os direitos Tem todos os defeitos Exagera, desespera Quem ama sai dançando pela chuva Bebe o vinho, curte a uva Toma o pó e aí já era Quem ama entra em beco sem saída Come a fruta proibida Fecha os olhos, vai no céu Quem ama não está nem se lixando Do que os outros estão falando Pois quem ama está por Deus O resto é adeus A vida se promete mais Do que a gente menos sente Palavra que não volta atrás Eu mento pra te ver contente A gente sabe que é capaz De amar se tá sem vaidade Na hora de fazer amor Nós somos só verdade O teu chá negro é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu chá negro é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu chá negro é meu xodó O teu chá negro é meu xodó Ou meu xodó me faz um bem O teu chá negro é meu xodó A CIDADE NO BRASIL